Começa o segundo tempo, a primeira falta em cima do jogador do alto, Dieguinho na bola. Já tô sentindo o cheiro do primeiro gol. Tive uns três mexidas no alto. Vai, Dieguinho. Do Santos. O passe vem chegando, a representação do time do Chacaré tentando arrumar um jeitinho. Dieguinho, lá pelo lado direito, a bola vai pra fora. Arremesso, vamos lá pro time do Camendá. No Pará, o Guilherme vai empatando em 0 a 0 com a equipe do Aque. O Aque que derrotou o Fluminense. O Fluminense vai perdendo de 2 a 0 para o Maque. A difícil pro time do Tricolor. Outro vaqueiro, pessoal. Aqueiro tá perdendo por 2 a 0 com essa derrota. Meu xará, Jorge Pedra. Esse camisa 8 do Camendá. Esse menino aí é bom de bola. Esse menino é bom de bola, acho que entrou aí o 22. Jogando na área o Arturzinho. Botou na área. Vamos ver o que que ele arruma. A zaga que fez foi cortar. Salve, Amorim. Opa! Opa! É pro Altos. Essa falta aí é pro Jacaré. Cai na pilha não, Leandro Amorim. Cai na pilha não. Cobrado já. Jean tá com a primeira vez na bola. Tira daí, goleiro. Ian. É o Fidel. Aperta, Fidel. Falta do Fidel. Falta pra eles. Falta pros caras. E vai de franco atirador. Vai de franco atirador esse time do Cambetá. Toma distância ali, aliás, tá perdido a bola. Quem toma distância é o Camisa 4. Ah, a goleira vai adiantar. Tem que ficar em cima da linha. A lição do Cambetá, 5. Vai de franco atirador. Tem barreira? Ah, tem barreira. Desviada. Escanteio. Desvio na trajetória. Tem que ficar em cima da linha. Falta. Bola parada na escandinho. É o menino. Camisa número 10 pra cobrar o corner. Lado esquerdo no campo. Vem bola pra área da equipe do Altos. A torcida lá em Altos acompanhando a nossa transmissão aqui. A pioneira de Teresino 88. É cortar e puxar o contra-ataque. A nossa história é você definir. E o perna direita na primeira traque. Só consegue. Corta pro outro. Tem jogo. Tem jogo. Corta de novo. Vem pros contra-ataque. Subiu do Santos. Pega, goleiro. Rapaz, arrojada. Soltou, pegou de novo. Segundo ele é um menino, né? Também. Revelado Fluminense. Olha essa brincadeira. Bora, Andamori. Corre aí, Jair. Tira os de menos isso aí. Sai, tira os de... Descanteio. Olha isso. Já tá assaltando esse juiz. Esse juiz já tá assaltando. Vai ter que votar todo mundo agora pra ajudar na defesa. E já tá começando a roubar seu juiz. No primeiro pau tirou o Juan. Ó o Pitel. Fidel. Menino bom de bola. Vai, Fidel. É você. Olha aí, tem gente... Ah, não tem ninguém. Só tem um goleiro. Olha aí, o Jorge Pedra. Olha aí, o Jorge Pedra. Até em casa, Vinícius. Rapaz, só chutão. Lateral, câmera tá. Olha, sai, Vinícius. Você é tu, que é tu, Vinícius. Bora, Jean. Girou. Olha aí, girou bonito isso aí. É aí, cursou do pé do zagueiro. Agora é lá e cá. O time do Cametá quer a vaga também. Tira, Leandro. Ah, não. Tira o Fuiã. Bora, Jean. Vai embora, Jean. Vai embora, Jean. Recebe o do Santos. O cinco é o Digão. Bora, Fidel. Cruza, agora. Ah, pá, o Gui fez a ponte. Lá e cá o jogo. Lá e cá. Bora, se roubar é gol. É o Jorge Pedra. Meu xerá. Olha, essa barra nas costas. Aí o Gui pode pegar até o carro, se quiser. E não houve recuo intencional. Que tal agora? Que tal agora? Ei, camisa 9 morto. O último passe não está encaixando. Ó, bora nas costas. Vinícius. Bora, Fidel. Esse menino deve ter surgido da base. Vai, Vinícius. É você, Vinícius. Vai, saiu do primeiro. Saiu do segundo. Bora, do Santos. Ah, não. Digam. Bora, Fidel. Para cima, Fidel. Olha aí, só dá um refinado. Faz o teu nome, Fidel. Olha aí, está impedido. Infelizmente, está impedido. Bandeirinha marca. Levou vantagem. Leandro Amorim? Não. Ian. Olha os caras gostando do jogo. Olha essa bola. Está legal. Está legal. Está legal. Olha aí. O pivô, ajeitou na zaga. E o Fidel não domina. Olha aí o que eles querem. O Fidel entrou bem no jogo. Vai, Vinícius. Arrojado. Arrojado, Vinícius. Bora, Fidel. Cadê o Camarelo? Cadê o Amarelo? Cadê o Amarelo com o Camisa 5? Cadê o Amarelo com o Camisa 5? Isso. Falta em cima do Menino Fidel. Alisson, Camisa 5 do Camer. Está amarelado. Bara de Gão. Bara Fidel. Dominou com o Açúcar. Está impedido. Estava impedido. Boa bafa. Olha essa bola perigosa. Olha o chute. Olha o chute. Travado. 15 do segundo tempo já. Bora, Dieguinho. Não está bem. Não está bem o Camisa 5. Do Santos não está bem no jogo. Olha, esse aí já saiu. Bora. Levanta essa torcida agora. De cabeça. Gol. Gol. Gol, Juan. Juan. Calou minha boca. Calou minha boca, Juan. Na areia é fatal. Ih, já vai sair. Já vai sair. Já vai sair. Ah não, o Juan acabou de entrar. O Juan é o 19. O Juan é o 19. Olha ele comemorando. 1 a 0 alto. Torço. O Juan. Acabeceou a Lacerda. A Lacerda. A Lacerda do Mundo. A Lacerda do Mundo. Tiros de meta para Vinícius Bom que o alto se mantém segundo Aí joga a primeira fora E a outra em casa No mata-mata Esse menino entrou bem no jogo Tem mesa 22 E o Juan que calou nossa boca Também entrou bem fazendo gol Foi só mexer e o gol saiu Um a zero o alto Só protegei Só protegei o altozinho Olha ainda cruzou Olha o domínio na área Vai marcar a falta Vai marcar a falta Uma falta infantil Foi falta O cara pergunta o que foi Tá valendo não Tá valendo não O cara pergunta o que foi Se foi falta Vai ter dois mexidos Cametá Cametá na bola O homem da bola parada Pega, pega, pega Soltou Tá em casa goleiro Aí tá em casa E faz pose pra fotografia Olha aí Vai invadir a área Chuta pra fora Substituição Substituição Duas refeitões Acesos Vai sair o sete Entre o vinte e três Ah, saiu ali pela linha de fundo O dezenove entra Leandro Cerenci entra E sai o Alisson Olha aí Que tal Quase que é no Fidel Bora Morim Bora Artuzinho Agora deu Ele deu Foi a favor do Cametá E o Artuzinho já tem amarelo O Artuzinho já tem amarelo E o capitão do Cametá Vai botar na área Vai colocar no Caldeira Sobe, sobe, sobe E tira Leandro Amorim Faz o corte Bora Jean Inverte Jean Olha aí Tá na Difícil pro crime Tá de Tem que recuar Já cochilou Já cochilou Bora Fidel É você Fidel Ah, vai querer administrar a vantagem Vai querer administrar a vantagem Vai querer administrar a vantagem Deixa eu ver O Vobb entrou O Cametá 20 Cruza Jean Vai, cabeça A zaga Bate Bate Experimenta Canudo Bolaço 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 É do Jacaré Tá na Mária Foi digão, não foi? Digão Menino da cria da base Olha ele aplaudindo pela torcida Com dancinha Com dancinha Com dancinha Com dancinha 2 a 0 Altos Tá filmado pro YouTube daqui a pouco Tá filmado Tá filmado pro YouTube daqui a pouco Olha Olha, uma fada de graça Durante a Amorim Em cima da linha Uma pancada Um pombo sem asa Fazendo 2 a 0 Pro time no Altos No jogo Pelo gol do Digão Camisa número 8 Fez o gol E foi pra galera Foi pro abraço O Cametá tem uma falta agora Ali no Camisa corta Perigoso Falta pra portuguesa O melhor Pro Cametá Esse Camisa corta O Ramandana No gol Tiro de meta Mandou lá no Mandou lá no Na pração da bandeira Agora o gol Ele vai receber Cartão amarela Se fizer mais uma cera Bora Juan Vai tá balando no chão Juan Bora Fidel Você entrou bem no jogo Fidel Chamando 2 pra dança Lateral pra eles Santa bola Santa bola Entrou bem esse menino Esse menino aí entrou bem Vai lança meu filho Ele é habilidoso Ei Quase que o dia que eu passava Olha eu Estou no segundo gol Falta Eita Pra ninguém Só pro goleiro mesmo Falta pro Cametá Marlon Cametá Marlon Cametá Marlon Cametá Marlon da intermediária Ele olha a posição Dos colegas Faz a leitura da jogada Papo e Ando Lança aí Vai lá pra cobrança Marlon Bateu Mandou lá No shopping dos Camelô Tiro de meta Hoje o River O Anderson está ajudando o River E está ajudando mesmo Já está 2x0 Vai no pé de ferro Vai no pé de ferro Bora, Faber Júnior Adiantou demais Vai fazer o terceiro logo Bora, Fidel Saiu as bandeiras Bora, bora 3 contra 3 4 contra 4 Bora, Fidel Faz teu nome, Fidel Olha só, bota na bandeja Faz um golaço, Fidel Sofreu a falta, mas o Júlio disse que não houve nada Calma, Artuzinho Falta de ataque Falta de ataque em cima do Artuzinho Do Atelão do Altos Escanteio 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 pro Juan Calar nossa boca de novo Escanteio pro Juan Meter a cabeça Escanteio pro Juan Calar nossa boca de novo E meter a cabeça Não Escanteio pro Leandro Amorim Deixar o dele agora Já está na área Escanteio pro Leandro Amorim Ou do Santo Santo do Alto Dieguinho na bola Terceiro gol pro Leandro Amorim fazer Tá tendo agarra-agarra, peraí Agora Bora, Dieguinho Na caminha do Leandro Amorim Goi deu soco na bola Escanteio 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 Andou perto Goi ele catou um bombuleto ali Dieguinho mudou Vai cobrar pelo outro lado Salve Amorim Salve Amorim Vai, esse aí tá impedido Esse aí não adianta ir atrás Fica à vontade Mandou lá no Mandou lá na Universidade Estadual do Piauí Na UESP Refletores acesos Vai Fidel, dá o bote Fidel Dá o bote Fidel Morde ele Totó Isso Fidel sentiu a coxa Ó o pivô Olha, ajeitou Tira Arturzinho Tá impedido Tá impedido Segundo bandeira Atendimento médico Para jogador do Autos Um corpo estendido no chão Jogador do Cametá Ali o goleiro Com um dos zagueiros Se desentendendo ali Se o bandeirinha De durar Bota pra fora Olha aí O goleiro E um dos zagueiros Se desentendendo ali No canto Do próprio time Do próprio time Zagueiro com o goleiro Querendo trocar Trocar carícias Dentro de campo Se fosse rival Não dizia nada Vai consultar o bandeira Vai consultar o bandeira Não, ficou na vontade Depois ele consulta Ian vai ter que sair do campo Pra ter que voltar Pra poder voltar Com autorização do hábito Impedimento Vai ter que sair Depois ele volta Vai pelo outro lado Pra poder voltar o jogo Esse cametá novo é perigoso Olha aí Vai brindar o gol dos caras Pega Vinicius E faz pose pra fotografia Mais duas vestidas Do time do cametá Pênalti 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 pro cametá Pênalti pro cametá Indiscutível Agora é hora do goleiro Se consagrar Pênalti Não adianta reclamar não O Marco tá marcado Não tem VAR Vai ter primeiras mexidas O 10 vai saindo E quem é que entra no lugar do 10 E o 14 O 10 já saiu O 14 entrou O 20 vai entrar no lugar do 17 O 17 também vai sair pela linha de fundo Vai estar no banco Vai lá Vinicius O 20 tá entrando Vai as para o batedor de pênalti Bola na maca penal Vamos ver quem bate Agora Leandro Cearense 19 na bola Pega o goleiro Vinicius Foi encaixar a bola do Leandro Cearense Olha a bola na área Sabe Vinicius Bora Fidel Bora Fidel Puxa esse cuto ataque Fidel Puxa Fidel Vai mais Garotinho Vai mais Garotinho Vai Gol daço Limpou Vai Rua Que na minha boca é Rua Perdeu Era para matar o jogo bem aí Era para matar aí Agora é hora de tocar a bola O outro está bem servido de goleiros Não é não Olha o buraco Cruza de cabeça Sobe Ajeitou de cabeça Está em jogo Tira a zaga Está marcando outro pênalti Está marcando outro pênalti Está marcando outro pênalti Para o Kametá O árbitro para marcar um pênalti desse Ele é muito bom Ele é muito bom para marcar um pênalti desse Bateu no braço do zagueiro Agora mudou o batedor É o 23 agora Estão dizendo aqui que o Vinicius vai pegar de novo Eu espero Mudou Lclinch na cobrança Já queda Calo Rabelo Calo Rabelo toma cartão de graça Calo Rabelo tomou cartão de graça Vai ver se o Vinicius apronta de novo Vai de pé esquerdo De pé esquerdo Correu Vai Pega Rede Está na maré Bateu Bateu seguro Gol do Kametá Mesmo canto Gol do Kametá Ô melhor Gol do Kametá Que está com a cabeça da portuguesa Gol do Kametá Eric Luiz No mesmo pé E o Eric Luiz foi lá Não que bacou foi ele não Que bacou foi o alto mesmo Agora foi profundo da guia de profunda da manhã Quem botou ambas marcas no bilhete ganhou Sobe, 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 sobe Leandro Amorim Leandro Amorim Vai acabar o jogo daqui a pouquinho O time do Kametá se assagia É o bom E o time do O empate é bom para o Kametá, sabia? Tá cheio da dezessete Se o time do Kametá empatar Aí quem se classifica é o Kametá Olha aí, de cabeça Sai, goleiro Tira Tira, Fidel Esse empate tá maduro Ficou barato Ficou barato Se o outro não tivesse perdido o pênalti Era empate O 4 vai jogar na área 43 Olha a chance Olha a sobra, tira Aí o jogo O juiz manda o jogo seguir Protege o Juan Bora, bora Toca no Fidel Se consegue, Fidel Pra cima dele, Fidel Solta, Fidel Soltou Triangulação Ai, ai, ai Vai chutar esse no inferno, meu amigo Ele chutou lá na estação do metrô do Mafoá Bora Bora, Dienguinho Aqui tem que dizer aí, né? Quarenta e cinco já Quarenta e cinco já Agora o Zacréscimo, quarenta e cinco Ele vai dar seis Vai dar seis Vai dar seis de Acréscimo Troca a bola, meu filho Troca a bola, meu filho Troca a bola do Santos Bola, Arturzinho Tico um sagra, Arturzinho Tico um sagra Eita, a sagra cortou Bola, Dienguinho Bola, Arturzinho Bota do Fidel Bota do Fidel Pra cima, Fidel Pra cima, Fidel Ganha ali de fundo Aí tem dois marcando Falta nele Quarenta e cinco Vamos ver quanto é que o quarto alto vai dar de Acréscimo Levanta a placa, seu imbecil Vamos ver quem tem, vai dar de Acréscimo Seis de Acréscimo No primeiro é de sete Bora, Dienguinho Na caçapa, Dienguinho Na caçapa, Dienguinho Levantou Pra linha de fundo Vai mexer o Altos pela última vez Tiro de meta com o Abadotto Refletor aceso E o Cametá toca a bola Querendo gol de empate Dois a um, Altos Reventa se classificando Tira, Marcelinho Tira, Artuzinho Perdeu 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 Tava valendo Perdeu Tava valendo Tava valendo Tava valendo aí Tava legal Vai sair o Dienguinho E entrar o Cláudio Júnior Não Tava legal Vai sair o Dienguinho E entrar o Cláudio Júnior Opa Vai se aplaudindo Dienguinho Dienguinho saindo ali lentamente Para descansar Para os play-offs Olha aí, pronto Agora aplaudindo Dienguinho Seja cresce O que vai entrar Que é o empate Para se classificar Para eliminar o tocante novo Que está tomando seu lugar Aperta que é gol Aperta, Juan Olha o cruzamento Sai que é sua A maior palha de fundo Maranhão Maranhão 3x0 do Fluminense Maranhão 3x0 do Fluminense 3x0 do Fluminense O rei vai se classificando também Bora fazer Passa Fidel Bora Fidel Faz tudo não Fidel Fecha o cachorro Olha aí Já ganhou cortou Agora segura os caras Que ele quer a vaga deles Leandro temorinho de cabeça Agora ela de Fechar o cachorro Abre no Jean 49 49 Santa do Fidel Santa do Fidel Olha, soltou nas costas Recuperou Fidel Calma Arthurzinho Recebe do Santos Recebe Arthurzinho Bora Fidel Para cima dele Fidel Lança Fidel Falta dele Falta dele Rapaz Magão é bom Magão é bom Magão é bom Menino é bom Menino é bom Promete 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 Em futuro Último minuto Último minuto Virou? Ô delícia, tava pensando nessa vitória No bilhete Barajean Barajean Quem cruza? Tá legal Só cozinhar o galo agora Só cozinhar o papagaio Fim de papo Fim de papo Autos classificados, river também, né? Só o flu fica sem calendário Pro ano que vem Fim de papo, vamos embora Daqui a pouco tem vídeo no Youtube Jogadores, cumprimentam a arbitragem Torcida se despedindo aqui Da dependência do Lendolfo Monteiro Vamos embora, agora vou pra missa Fim de papo Até a próxima Agora a gente se encontra nos mata-matas